Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado, confira as novidades Música Pesquisa mostra os carros novos e semi-novos mais procurados Ford lança picape FX4 com motor 3.2 turbo diesel Novo Citroën C3 chega bem mais moderno Record de exportações de caminhões e ônibus em CKD A avaliação do Bahia Motor com a picape Chevrolet S10 Z71 E as reservas do esperado Audi Q3 Sportback Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Segundo pesquisa da Mobialso, o Chevrolet Onix foi o hatch zero quilômetro Mais procurado no mercado brasileiro em 2021 E o Renault PID, o semi-novo, confiram Música Música E os carros em 2021 foram mais fáceis de vender em 2021 Nos carros zero quilômetro, o campeão na relação de cliques versus anúncios foi o Chevrolet Onix Já nos semi-novos, o Renault Creed teve o maior volume relativo de acessos O mercado brasileiro de automóveis zero quilômetro teve um comportamento atípico em 2021 Encolhendo 1% nas vendas de carros de passeio e comerciais leves Atribuiu-se a esse resultado a falta de alguns modelos compactos zero quilômetro Que em virtude do desabastecimento de semicondutores foram preteridos nas linhas de montagem Os respectivos fabricantes enfatizaram a produção de modelos com maior valor agregado Deixando os clientes de modelos mais acessíveis em longas filas de espera As maiores vítimas foram justamente os hatch compactos Por outro lado, os semi-novos transformaram-se em coqueluche A Mob Auto mapeou o mercado durante todo o ano de 2021 e fez um levantamento exclusivo De quais os modelos desse segmento que foram mais anunciados na plataforma Quais os mais procurados no cruzamento entre oferta e demanda Portanto, quais os mais fáceis de vender A Mob Auto fez um trabalho meticuloso na análise dos dados A fim de auxiliar na orientação desses clientes Tantos que compraram como aqueles que decidem vender seus hatch Por acondicionar em sua base centenas de milhares de anúncios Além de milhões de cliques mensais nesses veículos A empresa oferece um mapa da mina para o consumidor brasileiro O campeão no número de acesso dos internautas foi o Chevrolet Onix Não à toa é o modelo zero quilômetro mais vendido do país Com 61,21 cliques por anúncio Em uma disputa acirrada com segundo e terceiros colocados Volkswagen Polo 60,3 e uma grande surpresa Peugeot 208 com 59,79 cliques por anúncio Caso optasse por não ficar na fila de espera e partisse para a compra de um semi-novo O consumidor encontrou um cenário diferente em relação ao zero quilômetro Modelos mais anunciados Sempre lembrando que a pesquisa apurou somente modelos 2021 Foram HB20 25,64% dos anúncios do segmento Fiat Argo 17,23% E Onix 15,57% Quanto aos acessos os três primeiros colocados Ford Ka 20,87% dos cliques HB20 17,3% E Polo 13,81% E nos cliques por anúncio de semi-novos 2021 Os campeões foram Quid 18,1 acessos para cada modelo anunciado Ka 15,37% E Gol 9,19% Com o perfil off-road Um visual exclusivo E equipada com motor DuraTorque 3.2 Turbo Diesel Chega ao Brasil a nova picape Ford Ranger FX4 O lançamento é nessa segunda-feira A Ford já anunciou e apresenta oficialmente nesta segunda-feira A Ranger FX4 Nova versão da picape que chega ao mercado para ampliar as opções da linha Como o nome sugere, trata-se de um veículo de vocação aventureira Com visual exclusivo e perfil off-road Que se diferencia também pelos equipamentos e pela esportividade e requinte no acabamento O interior traz bancos com revestimento em couro, costuras vermelhas e o logotipo FX4 Estampado nos encostos, de aparência refinada e esportiva Como toda a linha Ranger, a FX4 vem com um sistema de conectividade Ford Pass Que permite vários comandos remotos pelo celular Como partida, climatização, travamento e destravamento de portas e localização Além de alertas de alarme de funcionamento do veículo Equipada com motor DuraTorque 3.2 de 200 cv de potência e 470 Nm de força A Ranger FX4 foi criada para superar qualquer desafio off-road Com o luxo e tecnologia de uma versão topo de linha Ela vem com Santo Antônio funcional, faróis full LED Com máscara negra integrados à grade dianteira exclusiva A largadores de para-lamas e detalhes nas laterais Que destacam a sua personalidade Com todos esses atributos A Ranger FX4 foi desenvolvida para ocupar um lugar de destaque Na família de picapes raça forte Para quem procura um veículo diferenciado no estilo, no desempenho e equipamentos Citroën anuncia a chegada do novo C3 Um hatch mais moderno com muitas opções de cores e customização Vamos conferir? O novo C3, primeiro veículo revelado de uma família de três modelos Desenvolvidos e fabricados na América do Sul Para os próximos três anos É um hatch moderno com um design único Com muita força e personalidade A Citroën expressa toda a sua originalidade No modelo que foi cuidadosamente pensado para o mercado brasileiro e sul-americano Além do conforto assinado pela Citroën Em um dos melhores espaços internos do seu segmento O novo C3 chegará com um portfólio de cores variadas Bem como um extenso catálogo de acessórios Criado para que cada cliente possa ter uma experiência única de customização do modelo O novo C3 aposta na tendência Beaton Com uma linha de separação nítida entre a carroceria e o teto em cores diferentes Disponibilizando um amplo leque de combinações Ao todo serão três opções de customização disponíveis Uma dessas combinações revelada no ano passado É o novo C3 com carroceria azul A Spring Blue com teto branco Também existe a opção do teto na cor preta Que poderá ser combinada com as demais cores de carroceria Que estarão disponíveis para o modelo Como a Cinzartense, por exemplo Que fez um grande sucesso na série especial do C4 Cactus AX Series O novo C3 contará com mais de 150 combinações entre suas versões, cores e muitos acessórios E tudo isso para oferecer muitas possibilidades de personalização para todos Esse desenvolvimento foi baseado nas preferências dos brasileiros e da região E contou com a participação das equipes Citroën de cada país em que o modelo será comercializado Para melhor se ajustar nas preferências dos clientes de cada mercado O painel do novo C3 é um exemplo dessa customização E chegará com duas opções de cores Cinza Steel ou Azul Metálico E tudo isso, cores, acessórios, tipos de materiais e acabamentos Deixará o novo C3 com inúmeras opções de personalização E com a cara de cada cliente Com toda a tecnologia e estrutura de desenvolvimento na América do Sul A Citroën mantém a sua estratégia de oferecer veículos modernos Alinhado às necessidades e desejos do mercado Tudo isso com muito estilo, linhas atraentes e arrojadas Qualidade superior, ótimos equipamentos e um custo de manutenção O idososamente estudado para garantir máxima competitividade ao modelo da Citroën Mercedes-Benz bate recorde histórico com 150 mil caminhões e ônibus exportados em CK10 Vejam a reportagem A Mercedes-Benz do Brasil alcançou no final de janeiro o marco histórico de 150 mil caminhões e ônibus exportados em regime CK10 Esta sigla identifica veículos semidesmontados, cujas peças e componentes são especialmente embalados para a montagem final nos países compradores O expressivo volume de 150 mil unidades refere-se ao acumulado desde a década de 1970, quando a empresa iniciou exportações de veículos CK10 Em 2021, foram 3.669 unidades exportadas, com média de 3.160 veículos por ano nos dois primeiros anos desta década de 2020 Na década anterior, de 2010, a média foi de 4.134 unidades por ano Atualmente, os caminhões e ônibus CKD, numa proporção de 40% e 60%, respectivamente, saem da fábrica de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo Esses veículos vão para plantas da própria Dailer Truque ou de representantes Mercedes-Benz na Argentina e no México, como também no Egito, Quênia, Argélia e África do Sul, no continente africano, Indonésia, Taiwan e Vietnã, na Ásia Segundo a empresa, as vendas de veículos desmontados são muito importantes para o volume de exportações da Mercedes Que também comercializa caminhões e chassis de ônibus integrais para o mercado externo Além disso, contribui para o volume de produção das plantas de São Bernardo do Campo e de Juiz de Fora Para a Mercedes-Benz, o CKD é uma importante ferramenta para expandir as atividades nos mercados de exportação e também cria emprego Atualmente, a empresa oferece produtos em CKD customizados aos clientes A partir de caminhões das famílias Acelo e Atego E de toda a linha de ônibus urbanos e rodoviários do micro ao super articulado Mais de 170 colaboradores dedicam-se exclusivamente a essa operação na fábrica de São Bernardo do Campo Criada na década de 1970, a área de CKD cuida de todo o processo de atendimento aos clientes Como também pela preparação dos veículos semidesmontados para embarque aos diversos países A área de CKD se destaca por tecnologias da indústria 4.0 E pela prática cada vez mais sustentável de princípios ESG O processo Picking by Light, por exemplo, traz o conceito paperless E utiliza tablets para informação ao time de produção e gestão Já a ferramenta 3D é aplicada para o carregamento de containers Chegando a uma utilização de 85% em média nos containers Com a dispensa do uso de papel no processo Picking by Light Houve uma redução de cerca de 28 mil folhas a 4 por ano Isso resulta em economia para a empresa Além de trazer grandes ganhos de proteção ao meio ambiente Devido ao menor consumo de papel Embalagens plásticas recebidas na importação de peças São reutilizadas em remessas para a Alemanha Trazendo não apenas redução de custos Como também de resíduos na fábrica Desde o início do projeto já foi evitado o uso de 261 mil embalagens Grandes e pequenas de papelão O programa Bahia Motor andou na Chevrolet S10 Z71 Modelo que agrega ainda mais valor à já tradicional e famosa picape A Z71 chama a atenção por onde passa A Chevrolet S10 já é uma picape muito famosa Pelos seus atributos, pela sua robustez no campo Mas o modelo Z71 consegue agregar ainda mais valor a esse modelo Porque realmente ela tem uma frente muito robusta Uma frente muito linda Uma grade que chama muito a atenção por onde a gente passa Essa grade mostra robustez e mostra muita beleza Realmente fica muito harmônico esse conjunto Os faróis com a grade Essa logozinha do Z71 O Chevrolet em preto No meio de fora a fora da grade E os vincos laterais, os apliques no carro Dão um visual muito charmoso Muito esportivo para o carro E tem algumas coisas que chamam a atenção e que eu gosto bastante Esse Santo Antônio de série Ele é muito bonito Ele é charmoso, ele chama muito a atenção no carro Ele é de série E tem muitos outros atributos do carro A Chevrolet S10 E71 É a versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro E o modelo se diferencia por um pacote de itens exclusivos e funcionais Para trilhos no fora de estrada A nova picape da Chevrolet Nasce com o mais robusto conjunto mecânico De chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma A S10 E71 possui mais de 20 itens de personalização Destaque para os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão Como o Santo Antônio, os estribos em formato tubular Eu adoro esses itens Eles dão um destaque todo especial para esse novo modelo O conjunto propulsor da S10 E71 É o mesmo das versões mais sofisticadas Contando, inclusive, com o exclusivo sistema CPA Que reduz os níveis de ruído e vibração O motor 2.8 turbo diesel de 200 cavalos E 51 kgfm de torque Vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos A transmissão é automática de 6 velocidades A programação eletrônica é igual à da versão High Country E a S10 E71 apresenta, segundo a fábrica, os mesmos números de performance no asfalto 0 a 100 km por hora em apenas 10,1 segundos Quanto ao consumo de combustível A picape faz 8,3 km por litro na cidade E 10,6 km por litro na estrada De acordo com o padrão do Inmetro Lembrando que essa picape é movida a diesel A S10 E71 está bem posicionada no portfólio da Chevrolet A Chevrolet tem a LT, LTZ, a Z71 e a High Country Agora, ela tem alguns equipamentos interessantes Como piloto automático, assistente de descida A S10 E71 também vem equipada com seletor eletrônico Para ativação da tração 4x4 e da reduzida Além de controle de velocidade para descidas íngremes O sistema, acionado por um botão no painel É útil para reduzir escorregamentos em ladeiras Com piso de baixa aderência Muito útil esse item A S10 E71 é ofertada em 4 opções de cores para carroceria A picape vem equipada com bons itens de segurança Conveniência e conectividade Entre eles, 6 airbags, acabamentos premium dos bancos E MyLink com Android Auto e Apple CarPlay Com a introdução desta nova versão A S10 Turbo Diesel de cabine dupla Passa a ser comercializada em 5 níveis de acabamento LS, LT, Z71, LTZ e High Country A versão Z71 foi inventada pela Chevrolet nos Estados Unidos E cultuada há mais de 4 décadas pelo mundo Segundo a Chevrolet, para receber a chancela Z71 A picape precisa, além do mais alto nível de robustez De um pacote de itens de design exclusivos e funcionais Ao todo, a Z71 traz mais de 20 itens de diferenciação Em relação à versão LTZ, por exemplo A S10 E71 chega em configuração única e muito bem equipada Entre os itens de comodidade Aparece a câmera de ré de alta definição E a direção com assistência elétrica inteligente A lista inclui ainda freios ABS Com sistema de distribuição de frenagem E controle eletrônico de estabilidade de tração Calibrados também para o uso fora de estrada Assim como as outras configurações da S10 A Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas Resumindo, a Chevrolet continua muito bem no segmento de picapes E olha que está anunciando grandes novidades para os próximos meses Quem estiver pensando em ter o novo Audi Q3 Sportback 2.04 Já pode fazer sua pré-reserva e esperar o modelo para o mês de abril Os primeiros modelos chegarão da Hungria Após confirmar a retomada da produção em sua fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná A Audi do Brasil iniciou pedidos de reservas dos novos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Com o motor 2.0 e a icônica tração 4 Os modelos podem ser reservados diretamente nas concessionárias de todo o país A entrega das primeiras unidades está prevista para abril Os modelos são veículos que já possuem uma tradição no mercado brasileiro E chegam ainda mais modernos e esportivos As primeiras unidades entregues ao cliente são fabricadas na planta de Dior, na Hungria Até que a fábrica de São José dos Pinhais inicia a produção local Os Audi Q3 e Audi Q3 Sportback terão já consagrado o motor EA888 2.0 TFSI Gasolina de 4 cilindros com injeção direta e de turbo compressão Que entrega 340 Nm de torque e potência de 231 cv em todas as erções A Audi anunciou as erções Prestige 4 para carroceria SUV E Performance 4 e Performance Black 4 nas duas carrocerias Além disso, a produção brasileira marcará dois fatos inéditos Será a primeira vez que a Audi montará um modelo com a tração 4 no país E é a primeira vez que irá equipar uma transmissão Distronic de 8 velocidades A um veículo com motor transversal feito no Brasil Toda a linha Q3 ainda terá o eficiente sistema Start-Stop Desde o seu lançamento em fevereiro de 2020 O Audi Q3 virou referência em seu segmento E se tornou o veículo mais vendido da Audi no Brasil já em seu primeiro ano Ambos incorporam a nova linguagem de design da família Q Apresentada no Brasil com o Audi Q8 Modelo completamente novo da marca Na parte frontal, um dos principais destaques é a grade single frame Com desenho octogonal As erções de topo ganham o design do kit S-Line no exterior do veículo Que contemplam novas entradas de ar e difusores esportivos No interior, os novos Audi Q3 trazem como elemento central o novo conceito do MMI Com display de 8,8 polegadas Sensível ao toque, integrado ao painel Que é inclinado em 10 graus em direção ao motorista Ergonomicamente bem localizados O volante com shift pedals é item de série Na versão Performance Black 4, os modelos também contemplam o kit S-Line no interior Outro destaque é a divisão de espaço altamente variável Os bancos traseiros são corrediços de série E podem ser movidos para frente em 150mm na Q3 E 130mm na Q3 Sportback E o porta-malas merece um capítulo à parte Tanto o Q3 quanto o Q3 Sportback possuem 530 litros O maior volume da categoria Com os encostos totalmente rebatidos O volume salta para 1525 litros no Q3 e 1400 litros no Q3 Sportback O novo Audi Q3 e o inédito Audi Q3 Sportback Terão diversos itens tecnológicos em todas as ações Como câmera de ré e assistente de partida em rampa Vale destacar também o piloto automático Com controle de velocidade e faróis Full LED Com relação à conectividade Todas as ações trazem interface Para smartphones, para sistemas operacionais iOS e Android Na versão de topo das duas carrocerias É possível incluir opcionalmente o pacote Advanced Que contempla controle de cruzeiro adaptativo Com funções de assistência em congestionamento Tem ainda o Audi PreSense dianteiro Que prepara o motorista em casos de emergência Para reduzir o impacto em uma eventual colisão O aviso de saída de faixa e o sistema de som Sonos 3D de 680 watts Com 15 alto-falantes Incluindo subwoofer E é isso aí O programa vai ao motor de hoje Fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho